Olá a todos os seguidores do canal, pessoal encontrei esse pássaro caído ao chão, bastante esmorecido, ele estava perto de uma parede e eu acredito que tenha sido uma pancada que ele sofreu nesta parede, é um pássaro muito pequeno, olha só, confesso que é a primeira vez que eu estou vendo esse pássaro desse jeito, bonito assim, cabeça vermelha e essa plenagem dourada em seu papo, eu acredito que seja um beija-flor pelo tamanho e pelo bico, o bico comprido, eu creio que seja um beija-flor. Então pessoal, peguei ele, como eu falei, caído no chão, esmorecido e ele deu uma melhorada e eu vou fazer aqui o vídeo e depois irei soltá-lo, certo? Olha só como ele é lindo, depois irei soltá-lo para ele seguir aí na natureza, certo? O que me chama atenção pessoal nesse pássaro é essa cabeça dele vermelha, como você está vendo aí e essa penagem dourada do papo dele, certo? É lindo demais, pequeno, bastante pequeno e eu creio que seja um beija-flor. É a primeira vez que eu estou vendo ele assim, vivo, dessa forma, com essa cor bacana, olha só. E o rabo dele pessoal tem umas penas beige, e ele é preto. Então é muito bacana, lindo demais, como vocês podem ver o quanto essa ave, ela é linda, olha só. Já espertou aqui, já está querendo voar. Já, já eu vou liberar ela, para que ela possa aí, seguir tua vida tranquila na natureza. Aproveitei o momento que eu peguei ela caída, esmorecida e para fazer o vídeo, para mostrar a vocês, certo? Então pessoal, comenta aí, se vocês conhecem, comenta aí, comenta aí, compartilha o vídeo com os amigos, para contribuir aí com o nosso canal, com o nosso trabalho, certo? Lindo demais, como eu falei, ela estava caída, esmorecida, mas já melhorou bastante, e eu, após fazer o vídeo, irei soltar ela, para que ela possa seguir aí, seu ciclo de vida na natureza. Olha só, cabecinha vermelha, lindo, lindo demais, para ninguém botar defeito. Então é isso aí pessoal, vou aqui, em seguida, liberar ele, liberar esta ave, para que ela possa aí, continuar vivendo tranquilamente, na natureza. Olha só, pessoal, ela é tão pequena, que em alguns momentos, o vídeo, dá uma desfocada, mas é porque ela é muito pequena, e aí quando ela se mexe, o vídeo dá aquela desfocada. Mas mesmo assim, eu estou conseguindo mostrar para vocês, ela muito bem, certo? Então pessoal, vou liberar aqui ela agora, para que ela possa aí, seguir na natureza. Olha só, vou contar até três e vou liberar. Um, dois, três, liberar, uuuh.